Olá, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos aqui na Made for Street, viemos ver os nossos projetinhos, viemos fazer algumas coisinhas aqui, trazer o Astrinha, que tá ali do lado da rua, o Gol tá mexendo ali e a gente tá com um projeto aqui muito louco, que é uma oportunidade maravilhosa de a gente mostrar pra vocês o que é um projeto assim, meio tudo que dá no EA888 de segunda geração. Segunda ou primeira esse aí? Primeira. Primeira geração? Primeira geração, EA888 de primeira geração. Vou perguntar um pouco mais pro Robinho o que é um EA888 de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, pra ele explicar um pouco melhor pra gente, pra gente aprender um pouco mais aqui com ele. E a gente vai mostrar o motor do áudio dele, tá tudo pra fora, o áudio dele tá ali em cima. E aí, Robinho, tudo bom? Beleza. Beleza, bom te ver, cara. Tava com saudade de você. Passei alto tempo aí fora do Brasil, né, cara? Nossa, tava com saudade de vocês aqui já, pô. Da hora, da hora. E aí, o motorzão tá pra fora aí, coisa boa. Cara, que da hora, velho. O tamanho desse motor aqui fora, muito louco. Se inscrevam no canal, galera. Toda gente vem de novo. Sigam o Robinho no Instagram, deixaram pra vocês aqui na descrição. E, Robinho, parabéns pelo trampo, mano. Obrigado. Sempre fazendo um bagulho da hora aí, sempre mexendo nos negocinhos legais. E ficou legal a sua oficina, cara. Parabéns. Obrigado. Ficou bem da hora. É o que você precisava, né? É o que eu precisava, cara. Acho que é o espaço necessário. Eu tenho um estacionamento pra deixar os carros que vão vir na fila. Legal, legal, legal. E assim vai que vai. É, tá agilizando tudo aí, né? Eu vejo que os projetos estão... Agora, eu comprei esses elevadores, mas eu percebi que ele começou a me atrapalhar pelo tamanho das torres. Então, aquele monte de caixa, você viu aquela zona ali no... Eu vi. É o elevador? É os elevadores pantográficos. Ah, entendi. Então, porque quando eu baixar, ele vai ficar nível do... O que você vai fazer com esse elevador aí? Eu já vendi. Você vai fazer com esse elevador aí? É, senão eu já ia... Eu abri a boca, eu vendi rapidão. É, mas você aí vende, né? Vende rápido. Eles vão sair daí e aí eu vou entrar quatro pantográficos aqui. Caraca! E aí vai me melhorar o espaço. Nossa, você vai otimizar demais, vai ficar... Nossa, vai ficar animal, você vai conseguir manobrar eles e... Cara, dois elevadores me ocupam três vagas aqui. O pantográfico é igual você tinha na outra piscina. É. E pra tirar, tipo, desmontar as coisas embaixo do carro e tal, você não compre um pouco? Não, não apanha nada, porque ele pega aqui, ó. A borracha da bandeja apoia aqui, ó. Então, tipo, é tranquilo. Entendi. Não é nada de outro lado. Quantos custos cada um desse aí? É caro, né? 26 pau. É 10 conto a mais que um desse. É, esse aqui foi 15. Entendi. É, eu quero... E o Dura em instalar também é caro, né? Porque tem que fazer buraco no chão, caramba. Esse aqui não, mas o outro sim. É, então, o outro, né? Eu vou ter um custo... Sei lá, eu tô estimando... Vai vir um cara fazendo... Mas eu tô estimando uns 5, 6 pau de obra, mano. É, foda. Porque... Eu... Quando chegou o manual, eu assustei... Pô, eu tenho que perfurar 54 centímetros no chão, fazer uma sapata de concreto de 20 e depois os 34 centímetros é do... Caramba, é muita coisa. De maquinário, é. Entendi. Então, o assunto... Ah, mas vai ficar bem legal, oficina. Mas é um milhão de vezes mais seguro que esse, porque ele tem trava mecânica, né? Esse aqui ele tá só em cima do fuso. Esse aqui tem... Você tem que tomar cuidado pra equilíbrio. Ah, quando ele levanta mais um lado que o outro. Não é difícil, né? Mas, tipo, você tem que ter atenção nisso. O outro, você botou, é uma plataforma. Já era. Entendi, entendi. É. Eu tô querendo colocar um elevador lá em casa, eu vou pensar num desse daí. Pô, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pra caramba. Vale a pena. Tem que for um por vez. É, e aí, vamos falar desse motor maravilhoso aí. Olha que coisinha maravilhosa. Ah, tira o cabeçote aí pra gente rapidão, pô. É rapidinho. Rapidinho, não dá nada. Então, aqui dentro eu coloquei pistão e biela. Aham. Era original antes. Era original. Andar com cor de potência. Esse carro tinha 330 de roda. O melhor mundo dele. Ele tinha 293. Aí eu fiz up de pressurização todo da SS Tuning. Foi pra 317. Aí depois... É o quê? De mudar a pressurização, mudar a potência? Por quê? Porque a pressurização original dele eu não tenho nenhuma função agora. Mas ela é esmagada. Ah, ela restringe muito o fluxo. É, passou aqui, ela é de plástico e é esmagada, né? Então, a da SS Tuning já é 2,5 polegadas, é um alumínio mais da hora. Tem mais fluxo, né? Então, você troca Boost Pipe e Charge Pipe, aí, meu, ganha 17 cavalos de roda. Que da hora. Explica pra gente qual a diferença do... Esse aqui é um E888 de primeira geração. Pra quem não sabe, galera, E888 é o que vem em Jetta, Golf, Fusca, Tiguan. Tipo, a maioria dos Audi... Na verdade, todos os Audi e Volkswagen 2.0 vêm em E888. Isso aí. Hoje em dia, e desde que ano que é isso? Desde 2011. 10, né? 11? É, 10 já era o EA113. Ah, tá. Esse aqui é o sucessor dele, né? Entendi. E o que muda do primeira geração, segunda geração, terceira geração... Até a quarta geração já, né? Agora já tem a quarta geração. Então, esse aqui é o geração 1, o que muda basicamente, assim, nele? Primeiro, a parte eletrônica dele é operada por MAF. Então, o cálculo de combustível é por massa de ar ainda, tá? O G2, G3 já não tem mais a MAF. É muito ruim isso? Incomoda muito? Cara, a MAF é o melhor acerto que tem pra ser feito. Sério? Você tá calculando a carga, a quantidade de ar consumida instantaneamente. Mas dá muito pau. Só que ela dá problema. Então, sujeira... Ela não é uma coisa durável, tá? A MAF, galera, pra quem não sabe, é um sensor de massa de ar. O que ele faz? Ele calcula o quanto de ar passa... Ali, ó. Ele calcula o tanto de ar que passa pra entrar no motor. Você sabe como ela calcula a massa de ar? Pela resistência, não é? Perda de temperatura. Ela tem dois metalzinhos e um resistor quente. A fábrica calibra ela pela quantidade de ar que passa, vai perder temperatura. Essa perda de temperatura, ela sabe quantas gramas de ar tá passando por segundo. Entendi. Então, olha a precisão que isso tem que ter. Se cair um pelo de gato aí, já marca errado. Entendi. Se tiver... Tipo assim, pegou óleo, já era. Não vai marcar certo. O brasileiro já não é acostumado a trocar o filtro na hora certa, pro combustível certo. Entendi. Sabe, então... Mas mesmo bem mantido, dá problema, não dá? Eu vejo uns... Não dá, dá. Tem durabilidade inferior, né? Se a turbina tiver cuspindo um pouquinho de óleo, já vai cagar tudo a massa. Já é capaz, entendeu? Disso já e tal. E não é um produto que você desmonta e limpa. Tem um sensor muito cuidadoso lá. Você não pode jogar nenhum produto químico. Pode jogar limpa contato. Pode. Limpa contato até vai. Entendi. Mas sem esfregar, esfregar zero. Saiu, saiu. Ah, não pode esfregar? Não pode esfregar. Achei que pudesse esfregar. Ah, vou falar pra você que não pode, mas um carinhozinho, mas qualquer coisa... Escovinha de dente daquela suíça, tá ligado? É, novinha, novinha, só... É muito sensível. Entendi, entendi. O aconselho da engenharia é não pôr a mão. Entendi. E aí, é beleza. Aí o gen 2... Beleza, o primeiro é a MAF, né? O gen 1 primeiro é a MAF. Ah. A segunda coisa dele é que a bomba de óleo dele é valor fixo. É igual a bomba de óleo de Gol, por exemplo. Conforme a rotação sobe, sobe a pressão e tem uma bypass lá pra não exceder. Ela abre, desperdiça a pressão pra não passar. Beleza? Aham. Só tem 4 bicos de injeção direta. E é isso aí, uma bomba de alta aqui. Injeção direta? Injeção direta. Onde vai os bicos de injeção direta? Embaixo, ó. A flauta dela aqui, ó. Ela tá lá dentro. Não sei se você vai conseguir ver muito bem, mas ela tá atrás das capas aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Essa é a injeção direta, tá? Ah, então esses bicos aqui você que colocou. Aqui é uma segunda bancada que eu fiz, porque esse motor vai precisar de uma alimentação muito grande. Entendi. Então o gen 1, basicamente é isso. Eu posso estar esquecendo um detalhe, mas pra ser rápido, basicamente o que muda grosseiramente é isso. Aham. O gen 2, ele já não tem a MAF, não tem mais a MAF, continua ainda com os quatro bicos só, de injeção direta, tá? Mas ele é um pouco mais moderno na calibração e algumas coisas internas. Injeção é melhor. Injeção é melhor. É uma outra... É muito melhor. É uma injeção já... Já, assim, o gen 1, tudo bose. Gen 2 e gen 3 já passou pra continental. Então é uma injeção da Siemens, tal. Entendi. Que é a Simons. Esse aqui é uma bose. É ruim de acertar ou não? Não. Eu gosto mais. Entendi. A outra injeção é muito boa. Não é ruim, mas ela é mais trabalhada. É mais nojenta. Depois de um tempo, você pega a manha e vai que vai. Mas é muito boa. Entendi. A injeção do gen 2 já é bem melhor do que essa daqui. Essa aqui é mais fácil de mexer, mas a... A bose, ela é muito mais fácil. Entendi. A bose é muito mais fácil de mexer. Mas você acerta os novos de boa? De boa. De boa, tranquilo. Dá pra fazer stage 2 e 3. Dá pra fazer o que quiser. Qualquer coisa. Se quiser montar um assim no novo, dá pra fazer. Dá. Dá pra fazer, de boa. Da hora. Como a gente já fez. Na verdade, esse geração 1 é o primeiro que eu tô fazendo mais forte. Ah, é? Porque todo mundo acaba usando mais o Gen 3, porque já tem outra bancada de bico. Entendi. Não vou falar que é menos custoso, mas é um pouco. Você não tem que adaptar. Aqui eu tive que comprar um coletor de mil dólar, mais quatro bico, mais fazer flauta, outra linha. E como é que você vai controlar esses bicos aí? Filtek. Ah, tá. Então, na Simons, ela já tem a saída integrada. Então, você já... Mais fácil, é. O remap. E aí, na Simons, a gente inverte a lógica, né? Na Simons, os bicos daqui é só pra marcha lenta. Os bicos da injeção direta que fazem. Você faz ao contrário. A gente inverte. Deixa todo mundo funcionando, mas de alta, esses caras passam a alimentar muito mais. Aonde ele desliga originalmente, tá? Entendi. E o Gen 3, visualmente, ele já tem mais quatro bicos, isso é óbvio. E a bomba, ela é... A bomba de óleo, ela é pilotada. Então, ela é variável. Se você tá andando em velocidade de cruzeiro, ela tira a pressão de bomba. Ela deixa o mínimo de pressão necessária pra deixar o motor livre. Porque a bomba de óleo virando com pressão gera carga, que gera consumo. E gasta mais potência. Então, a engenharia fez ela ser pilotada. Então, ela diminui a capacidade de carga dela. Caraca, que louco. Ser mais econômico. E isso tira o Vidault do motor ou não? Não. Não? Porque a pressão não vai ceder nesse nível. Ela vai... O mínimo de pressão é aceitável. Você encostou o pé, pressão. Entendi. Já era. E você acerta isso no remap ou não? Não, isso é de fábrica. É mecânico isso, não é eletrônico? Não, é remap. É remap, ela é pilotada por programação. Ah, tá, mas ninguém mexe nisso aí. Mas a gente não mexe, não. Não precisa. Isso é desnecessário. Entendi. Não vai trazer potência, benefício, nada. É o que a fábrica... E o Gen 2 são dois variadores de comando. Gen 3, perdão. São dois variadores. O Gen 1 e o Gen 2 só varia a admissão. Já o Gen 3 tem escape e lift, que é a abertura de válvula. Hum, legal isso aí. É o VTEC dos Honda. Entendi. Então, se você reparar, ela tem várias válvulas. Então, o Gen 3 realmente é bem melhor. É. Tipo, ele é um motor superior. É. Se alguém chegar e falar assim, eu quero montar um A88 canhão, não sei o que, não sei o que lá, vai de Gen 3. Gasta menos. O caminho é mais curto, né? Entendi. O caminho é mais curto. Como eu tenho esse, tive a oportunidade de algumas peças acabar caindo no colo. E algumas outras a gente comprou. Eu falei, eu vou montar esse. Ah, pode ser diferente também, né? Pode ser diferente, exatamente. Então, aqui tem uma 37,5. Coisa boa. Coisa boa. Vamos fazer o downpipe 3,5 e meia. E depois da metade pra trás, pode continuar 3 polegadas. Vocês terem uma ideia, galera? Essa aqui é uma turbina antes do que tem na minha maré. Tipo, é uma turbina bem grande já. E a minha é uma 35,84. 35,84? Essa é uma antes, né? Não, é superior à sua. Ah, não. Essa é uma antes. Essa é uma antes, sim, sim, sim. Essa é inferior. É, é uma antes. Isso aí. E legal que você comprou um coletor da SPA. Esse coletor já tem pronto. É muito bom esse coletor também. Mano, muito legal esse coletor da SPA. Ele lembra um tubular. Realmente ele é tubular, vamos dizer assim, né? E coletor de ferro é melhor, não é? Tipo assim, pra usar na rua? Na verdade, o inox é melhor. Mas eu falo em questão, tipo assim, de durabilidade. Durabilidade, o ferro dura mais. O inox, se você não fizer um reforço muito bem, ele vai trincando a soda. Puta, mas eu nunca vi um coletor que o cara usa na rua e fala, nossa, nunca trincou e tal, sei o que. Mano, sempre trinca aquelas merda. É, tem que fazer um reforço muito bom, mano. Parede de cano boa, o tipo da soda. É chato. É chato fazer, né? Vai custar, tá? Um coletor bom pra andar na rua que não quebra vai custar de 6, 7 pau. Coletor de 3 pontos vai quebrar. Entendi. Entendi. Porque é material, né? Mas assim, esse aqui é muito bom. Muito bom. Então, não vale eu fazer. A SPA não traz esse daqui? A SPA tem. Ah, tem? A SPA tem um desse que é parecido, vamos dizer assim. E o coletor você não... A SPA não faz? Faz coletor. Faz coletor também. Já usei, já montei. Aham. Fica bom também. Fica muito bom. Da hora. Esse aqui caiu no colo. Entendi. Foi uma condição boa. Chegou na promoçãozinha, esse foi o melhor pra você. Exatamente. A única coisa que eu fiz a mais que não vem é essas entradas. Ah, não vem? Não vem. Isso aqui foi eu que fiz. Achei que vi essa, caramba. E na SPA também não vem. Eu faço também. Entendi. Aí eu consigo fabricar. Aqui é os furinhos que eu parafuso a flauta. Isso aqui foi a gente que fez, né? Eu mando o torneiro usinar isso aqui e eu soldo aqui. Mas isso aqui cabe em todas as gerações ou não? Só... O Gen 2, se eu não me engano, cabe. Mas é mais pra Gen 1. Entendi. É feito por gerações. Vira colocar esse motor aqui no meu Gol. Vira ou não? Cabe lá? Tipo, como é que é? Ah, não é possível não. Cabe. Mas vai colocar ele... Tem que ser em linha. Tem que ser em linha. Não dá uma cor transversal. Não dá? Não, não. Por quê? Porque não tem disposição pra montar câmbio e sistema de eixo e tudo mais lá. Ah, não, tá. Vai ser assim. Vai ser... Isso, normal. Igual é hoje. Entendi, 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 entendi. Tá certo, senhor. Os cabem. Os caras põem VR6. É. Cabe. Esse é menor. Aham. Cabe de boa. Será que cabe um LS3 lá também? Cabe. Não, eu falei um LS3. Ah, um LS3. É, um LS3, acho que não cabe não. Imagina um Gol V8, irmão, que engraçado que não ia ser. Ia ser da hora. Não, acho que um LS3... Não cabe, não cabe. Então a bomba de alta loba, né? Aham. Tem os bicos do Golf R. Então esses bicos de injeção direta que você tentou mostrar aqui... Mas você precisava deles? É de Golf R. Precisava ser de Golf R ou só foi... Não, mas já tinha. Entendi. Esse cara aqui eu já consegui alimentar tudo. Entendi. Mas veio num pacote que eu peguei coletor... Saquei, saquei, saquei. Caiu no colo, vambora. Senão eu ia nacionalizar muita coisa, tá? Não precisaria pegar gringo igual o nosso que falou. Fez cabeçote? Cabeçote 100% ainda. Não pegou mola, pratinho, nada? Ah, perdão. Não é 100%. Tem as molas da Integrated. Entendi. Que é os pratos de titânio e a mola... Entendi. Então tem kit de mola, só não tem trabalho de cabeçote, mas tem kit de mola. Nem precisa, tá? Nem na gringa a galera não põe muita mola. Ele já é muito bom esse cabeçote. Entendi. A única coisa que eu pus foi mola. Pra girar oito pau e ser feliz. Pra girar oito pau. Que gostoso. Bina grande, ela vai pegar 4.600. 4.600 ela pega com booster eletrônico, por CO2. Porque sem booster ela ia pegar muito mais alto. Entendi. Só pressiona a mola. Caramba, mano. Então tem lá 4.500. Eu achei que essa turbininha fosse pegar antes, hein? Por ela ser roletada. Não, não pega. Esses motores vão motivar, mas elas são chatas pra encher, velho. Entendi. Você já teve experiência com a Audi 1.820? Já. Elas são chatas de encher. Já, são chatas mesmo. Se você colocar uma, sei lá, uma .50 de rotor de eixo grande, não pega, velho. Só sai no two-step. Entendi. Ou o home start. Entendi. Então as roletadas, pô, viram um monstro. Ah, mas eu falo, galera. Tipo assim, meu, isso aqui, é... Isso aqui até que é um carro de rua, pô. Esse é o daily, não é? É o meu carro daily? É, é um idiota, né? Mas tudo bem. É, eu sou... Mas assim, quando você pega um carro, tipo, o meu Gol, mano, é ratoeira. E o da hora da ratoeira é o bagulho de ter turbo lag mesmo. Mano, quer sair, dá no two-step, parça. Não é pra... Não sai brincando na brincadeirinha. Two-step e marcha. Essa geração eu consigo fazer roll start. Consegue? Da hora, legal. Fica legal, já. Os golfe faz também ou não? Já ajuda, faz também. Dá pra fazer também. Legal. E o launch... Você já fez um monte de golfe forjado, fortão, né? Fiz, não um monte. Eu fiz uns dois. Mas um deles é o recordista até hoje. Entendi. Que fez um melhor tempo agora, né? Quanto que ele virou? 6'6, se eu não me engano. Isso, da hora. Se eu não estiver falando besta. Ou é rápido, hein? 6'5 ou 6'6. Pra um golfe é rápido. Por que que não consegue fazer um golfe desse e virar igual os apesão vira? Falta investimento? Não, largada, velho. O problema é controle de pressão de largada. Tem que investir... Tem que pôr uma injeção secundária trabalhando... Pra fazer o booster. Esse virou esse tempo por causa de um CO2. Entendi. Porque senão você não consegue... Por mais que o golfe controle pressão por mais... Mas não é preciso. Não, e a contrapressão que dá no escapamento acaba empurrando a westgate. Então não acaba obedecendo direito, entendeu? Então a gente põe uma externa CO2. Tem que ir voltando pro golzão, né? Sempre volta pro golzão. Sempre volta pro golzão. Não tem jeito. Ou não dá pra colocar uma westgate eletrônica? Dá também. Dá, dá, dá. E dá pra fazer ela conversar com a injeção original, não dá? Não. Não tem controladora pra isso? Não, porque a eletrônica que a gente põe externa, tipo, que a FuelTech vende, por exemplo, ela precisa de um relê adicional porque ela é muito forte, se não queima a injeção. Entendi. E aí eu acho que a conversação dela não vai ser igual. Eu não consigo calibrar na injeção. É porque, tipo assim, por exemplo, nas BM, os caras colocam umas westgate eletrônica controlada pela central da BM. Mas é alguma coisa já pronta pra BM. É pronta pra BM? Já foi feito essa tonagem. Será que de golfe não tem, então? É, exatamente. E explica pra nós, esses radiadores aí é do quê? Então, eu coloquei um radiador de óleo de motor, é esse do meio. Esse aqui? Tá, isso. E esse do lado é o do DSG. Ah, entendi. O único lugar que eu achei, a entrada de ar vai ser pela lateral. Você tem que colocar uma bomba de óleo pra bombear o óleo do câmbio pra lá, não? No remap de câmbio desse aí, a gente enfia quase 18 bar de pressão. Nossa senhora. Caralho, isso é louco. Não falta pressão, não. As mangueiras que lutem, né? As mangueiras que lutem. Então tem que ser tudo aeropífero, não tem jeito, né? Da hora. Aí a gente colocou freio brembro agora, né? Coloquei as B16 da Bios, tem todas as barras de torção também da Eibam. Nossa, deve fazer curva com força, olha. Olha que coisinha linda aquilo ali, você é louco. Acho que você vai querer andar pra ver, né? Não, não vou não. Não vou não, imagina. Não, não quero não. Por que eu quero andar disso aí? Aí vai ter FT450, eu coloquei um PCV de LED, que é de prática, né? Tem que pôr, né? Se não, qualquer hora tá umas horas. Ficando cuspindo óleo, fumando. Esse retorno aqui é da turbina. Esse retorno é da turbina. Como a turbina é mais baixa, eu não consigo retornar pelo lugar original, ó. O original é aqui, ó. Entendi. Então não vai dar caída, começa a fumar. Então eu faço essa rosca e ponho aqui embaixo, né? Bom, o que mais? Embreagem. A embreagem é uma parecida com a Dotson. Vamos dizer que a Dotson a gente, puta, tinha que importar, pagava muito caro. Tem um pessoal no Sul fazendo agora num preço legal, né? E a gente usou ela, ela aguenta até 75 kg de torque, então vai que vai, o câmbio vai quebrar antes. Aí a gente coloca o copo, tira o copo de plástico e ponha esse, porque com 18 bar de pressão esse copo voa longe. Que da hora. Com o tempo, aí eu uso esse copo Billet aqui de alumínio. E aqui é a flange, né? Originalmente vai um trocador de calor, passa a água do radiador aqui dentro. Aí a gente remove e vai essa peça só pra entrar o óleo ali no radiador. Entendi. Basicamente é isso, borboleta é a permanência original. E o radiador, surgiu uma curiosidade minha. Tipo assim, se tivesse um radiador desse aqui, de óleo, que fosse óleo-água, tipo que passasse água nele, refrigeraria muito mais, né? Sim, seria um water cooler, por exemplo. Sim. Sim, mas você não poderia passar o arrefecimento nele. Senão esse ia fritar o arrefecimento do carro. Que tem uma coisa separada, né? Uma bomba separada, um fluido, né? E depende da aplicação. Se você pegar uma movimentação rápida, teoricamente o ar troca mais calor, né? Entendi. Tanto que os maiores upgrades é tirar a água e pôr o refrigerador a ar, né? Ah, e tem o intercooler da ATR, não dá pra ver, né? Mas dá pra ver só a saídinha aqui, ó. Que é meio grande, né? Então tem o intercooler da ATR, ele é um sanduíche no meio ainda. Da hora. Eu acho legal ver esses cofres desmontados. Agora eu vou lavar todo o cofre. Que tem sujeira ali todos os anos dele aí, né? Ah, você nunca tirou o motor? Nunca tirei. Seu motor abriu a primeira vez, tinha 105 mil. E tava como é que tava? Cara, parecia novo. Sério? Se eu não conhecesse esse carro desde os 42 mil km que era de um cliente meu, eu comprei com 74 dele. Ele comprou com 42 e começou a fazer manutenção comigo. Eu ia te falar que seu motor foi trocado, porque, cara, o carro... Caraca, que da hora. E eu nunca vi isso. Só que assim, desde os 42 mil, só motor a vida inteira, né? Fluido bom. Não necessariamente precisa ser motor, mas fluido bom. Sim. Qualidade, né? O que você vê de diferença? Até uma pergunta legal. Eu sei que o vídeo vai ter 50 minutos, galera, que vocês derem. É mó da hora. É mó da hora agora. Quem não quiser assistir, pula aí. Qual a diferença, tipo assim, de você... O que você vê no motor quando você coloca um óleo ruim e quando você coloca um óleo bom? Desgaste. É o maior... É o maior. Primeira coisa, você tira essa tampa aqui, principalmente essa tampa, que o mancal é preso nela, o mancal do comando é nela. Então, qualquer lubrificação incorreta, você vai tirar, tá tudo riscado. Comando, tampa... Entendi. O primeiro sintoma, sem abrir o motor, é perca de pressão de óleo. A pressão de óleo começa a cair, cair, até acender a luzinha quando você tá tudo comido, né? Entendi. Isso é fluido. Isso é o óleo errado, né? Então, foi uma coisa que a gente abriu e ficou surpreso aqui. E a... E aqui nessa cola, tá vendo que tem uma colinha diferente aqui, ó? Eu vi que essa colinha é bem da hora, bem diferente. Então, tem gente que tira essa tampa e monta com silicone. Aí, como o mancal é nela, o silicone distancia a tampa, o que acontece? Folga. E aí, perde a pressão de óleo, começa a comer comando. Ô, para de vender os macetes pros outros, cara. Tá vendo? Não, é dia de graça. Tá vendo? Isso aqui chama cola na aeróbica. Que legal. Então, ela tem... Ah, eu meti o dedo. Não, ela não seca. Esse lado que fica pra fora não seca. Mentira. Ela só seca aonde... Por isso que ela chama na aeróbica. Quando ela se isenta de oxigênio, ela seca. Entendeu? E, por exemplo... Mas vai sujar tudo. Vai cheio de sujeira aí. Não, aí aqui a gente limpa. Ah, você vai limpar isso aí, entendi. A gente limpa e tal. Pra dentro do motor vai ficar essa mesma rebarba de cola. Quando é silicone, essa rebarba se solta e anda pelo óleo, né? Aham. Então, o pescador... Essa aqui é feita pra diluir no óleo. Então, essa parte que não seca lá dentro, dilui e não fica nenhuma... Que louca essa cola. E no que mais que pode usar essa cola aí? Qualquer tipo de... Cártel? De aplicação desse jeito. Cártel não. Cártel tem que ser silicone porque ela não tem uma projeção, assim, de... Lisinho, né? Lisinho, né? E a tampa de válvula do ácido de vaso, o que eu faço aqui lá? Bota fogo? Pode ser isso aqui. Na tampa do ácido pode ser. Pode ser. Ah, não. Dá pra comprar outra, não dá? Dá. Tem que comprar uma zera. Isso é karma de GM, né? Ô, meu, custa R$1.300, mano. R$1.300, mano, a tampa. Nossa. Vou comprar, vai fazer o quê, né? Tem que comprar. Vamos deixar o bagulho vazando. A corcinha é uns R$350. Foda. E aí, essa cola você compra na espessura. Depende da aplicação do cabeçote, você compra ela com um décimo de espessura, dois décimos, três décimos. Que louco. É muito legal o bagulho, então. É, o corcinho já de graça aí, o pessoal. Nossa, é muito louco isso daí. O barinho com silicone. É. Mas é, mano, show de bola. Então, na tampa de válvula do aço, você realmente usa isso aí? Tipo, junta isso aí? É, não. Na verdade, na tampa de plástico é um O-ring, né? Não vai cola, teoricamente. Não é pra ir cola. Ah, mas todo mundo põe cola, porque vaza, caralho. Na tampa, quando é zera, não é pra ir cola. Eu comprei uma tampa zera, só que mercado livre. É. Uma trampa. Uma trampa, é. Que dura 30 dias. É, não durou tudo isso. Se eu já durava, eu tava feliz. Uma tampa original, eu vou montar sem, mas... Entendi. É. Se for a gaiola, sabe a gaiola? Já bota isso aí. Mais uma coisa que a gente tá fazendo lá. A gaiola dá pra pôr essa. Sabe? Entre o cabeçote e a gaiola, dá pra usar essa cola. E não... Saquei. Porque a galera põe silicone com o tempo, também pode vazar. Aí você pode usar essa. Saquei. Não tem problema. Mas é isso. Uma válvula Tial, vai ter todo o sistema CO2. Tem uma Albu 450 no tanque. E uma caixinha de PWM, porque a PWM original queima, né? É muito forte a Albu. Então tem gente que faz fiação por fora. Sei, sei, sei. Não, eu comprei a caixinha aqui que toca a bomba mesmo, pra ficar o mais original possível. E uma curiosidade. Fazer a AFT, conversar com o motor, é muito difícil? Não, na verdade ele não vai conversar com nada do carro, tá? Vai ser todo autônomo. Então, por exemplo, o que eu coleto? Posição de TPS. Então eu pego TPS, rotação de motor, pressão de MAP de coletor. E aí a FuelTech já é autônoma. Ela vai controlar a entrada de combustível, tudo autônomo, tudo separado, né? A única coisa que eu pego, por esse motor ser Bosch, eu pego a FuelTech que consegue ler a rede CAN. Então eu pego as velocidades de roda, tudo pela rede CAN do ABS. Que legal. Ela não precisa instalar sensor em cada hora. Que legal. Já usa o do ABS. Da hora isso, hein? Então é isso. Ela não precisa trabalhar junto, óbvio. Mas elas não se conversam, né? Só a AFT que recebe sinais dela. Então, mas não dá B.O.? Não. Tem que saber acertar, é difícil? Isso, isso. As transições de entrada de combustível tem que ser suave, né? Você não pode entrar no susto assim. Entrou o bico. Aí o carro... Não entendi nada. Se você vai apresentando a bancada desde cedo devagarzinho, já era. Cara, é muito louco isso. Porque, tipo, vocês imaginam o quão complexo é você estar usando uma injeção original para tocar o carro inteiro e uma injeção, uma AFT 450 só para tocar os bicos. Tipo, bico, pressão, tipo, quem está fazendo o motor ligar, quem está fazendo o carro andar e tudo mais, não é a Aflotec, é o outro. Tanto que a Aflotec nem funciona debaixo do bico, né? Não. Não, não, não. Tem pode, né? Vai sujar muito o motor, né? Entendi. Então, nem liga. Aí eu escolho lá uma. Quando eu vou apresentar ela o mais cedo possível para não ter conflito, né? Para não bagunçar a sonda. Que loucura isso, cara. Que loucura. E algumas coisas na injeção original eu tenho que desativar. Então, por exemplo, nesse caso extremo, eu não gosto de desativar segurança em remato. Nesse caso, não tem como, porque o map só lê até 1,6 kg. Aqui eu vou andar com 1,8 kg. Entendi. O map já vai falar, opa, está errado, fecha a borboleta. A gente desativa a segurança do map, por exemplo. Você vai colocar pressão de óleo nessas coisas na Aflotec ou não? Vou pôr. Pressão de óleo e combustível. Pela cam? Não, aí eu põe um PS10. Entendi. Põe um PS10 para ter, além da pressão original do carro de monstor, eu tenho uma secundária, né? Entendi. É, e é bom porque aí você tem a segurança da Aflotec. A Aflotec consegue desligar o carro? Não, não consegue desligar o carro. Ela fala, consegue, não, não consegue. Mas ela vai apitar até umas horas e você desliga? Vai dar aviso, exatamente. Entendi. Legal, funciona muito bem. Da hora. Aqui eu vou usar a vela da Brisk, que é aquelas de prata, né? Baratinha. Baratinha. Nossa, eu tenho o pesadelo só de lembrar dessa vela. E as bobinas, né? As bobinas de R8. É isso aí. Quanto você vai colocar a vela dessa aí, da Brisk? Eu acho que pra esse motor, porque tem dois modelos, a com eletrodo e sem eletrodo. Esse motor é com eletrodo, é uns 360 reais cada vela. Entendi. A sem eletrodo é 800 reais cada vela. É, eu paguei mil reais cada vela quando eu comprei essa desgraça. É. Vai tomar no... Você tá maluco, não é muito legal de... A gente gosta da coisa errada no lugar errado. É. E não dura muito, né? Tipo assim, dura, mas não dura horrores. É, não dura igual uma original, né? Não é uma vela pra andar 50, 60 km, né? Mas vai durar 10.000 km? Ah, dura, dura. Dura? Mesmo de moeção? Dura, dura, dura. Legal. É, 1.000 km de moeção num motor desse é 10.000 km andando de boa, né? Essa é a conta de padaria desses carros. Então quando esse carro fizer 1.000 km, rodou 10.000 km no modo normal. Entendi. Então o uso é muito severo, né? É o famoso dentro da gritaria, né? Tem jeito. E a pergunta que não quer calar. Quanto gasta pra montar um bagulho desse? Mano, eu nem fiz conta ainda. Mas tipo assim, chutando assim, quanto eu chutaria? Falar assim, ó, traz um A3 desse original. É que assim, galera, isso aqui é muito extremo, tá? É muito extremo. A gente tá falando, tipo assim, isso aqui é basicamente um tudo que dá pra esse carro. É um tudo que dá pra um carro de rua, tá ligado? Da hora de rua. Então, e ele faz isso porque ele é o preparador, porque ele curte, porque é o carro dele e tal. Mas ele mesmo fala, tipo, mano, se for fazer isso, compra um GT mais novo, tá ligado? Tipo, não vale a pena fazer isso no carro. Sincero, vai, sincero. Só? Só de turbina não é 15, 17? 18 já, né? É, então. Por aí, vai. Ó, pra forjar um motor desse aqui vai o quê? Uns 35. Ó, de peça hoje em dia é de 16 a 18 pau. Ó, pistão biela, parafuso, é esse básico, né? Prisioneiro de cabeçote, que é a MP. Mas vai faltar junta, vai faltar um monte de parada, é. Exato, exato. A turbina é 18, né? Você pode, vai, você não precisa comprar um desse, você pode comprar um SPA, que aí já é muito bom pelo preço dele. Vai economizar uns dois contos. Exatamente, entendeu? Mas o que mais? A embreagem é uns 8, 9 mil. Não tô contando nada de suspensão em freio, tá? Tô falando só de motor. Só de motor, é. É isso aí. Uma PCV Delet dessa aqui hoje gira em torno nacional, que já tem nacional. Uns 3, 4 contos. É, uns 4,5, 5 pau, vai. Caralho. Importado isso aqui era 8. Caralho. Era 8, né? Aí a Metal Horse já conseguiu... Ô, louco, mas custa mais de mil dólares essa PCV lá fora? Não, não custa mais de mil dólares. Mas é que o frete fode, né? E como é que você paga tão barato nessas velas da Brisk, então? Já tem importador no Brasil já. Eles são oficiais, então eles trazem container de muita pressa. Entendi, entendi. Porque cada das velas mais top lá é 180 dólares cada uma. Mas o frete, caralho, é mil contos. Eles compram direto da fonte e importam direto, né? Então tem uma vantagem. Eles têm uma vantagem, né? Aí tem as dots que você falou que é 10 contos, né? Tem essa. A embreagem não é dotson essa, mas é uma... Sim. Tipo, funcionamento igual. Ó, eu vou falar. O meu chute. Eu acho que se fosse montar um bagulho desse aqui do zero hoje, depois você faz a conta. Tá. Mas tem que contar... O negócio é que tem que contar tudo, tá ligado? Eu já montei mais que eu, então você deve saber. É, eu falo que, tipo assim, pra começar... Pra começar sem contos. Eu falo que segura um 140. É, não vi, né? Porque, tipo, tem mão de obra, tem os caralho também, entendeu? Tipo assim, não é só... Depois eu vou pôr no papel. Porque vai ter muita gente que vai perguntar custo. É, põe no papel, põe no papel. Mas eu falo aí que um 120, 140 contos. Eu acho que vai fácil, porque é muita coisa. Um intercooler da PR daquele também é uma fortuna. Mas, graças a Deus, já tem nacional, né? Aham. Então já vai melhorando, né? E tem uma coisa, galera, que a gente... Que eu sempre falo pra todo mundo. Você tem que saber o que você quer. Porque, tipo assim... Ah, é muito louco ter um carro de 500 de roda. Mas você já andou no carro de 500 de roda? Tipo assim, será que é o que você precisa, tá ligado? Porque um carro desse aqui, você monta ele 300 de roda, com o Stage 3, gastando 25 mil, velho. Entendeu? Tipo assim, não é? Você gasta 20, 25 contos, você monta o Stage 3, sai feliz com 300 de roda. Aqui você vai ter o quê de roda? Uns 500 e pouco? 15 de roda. Você quer 500 de roda? 500 de roda, é meu número. Entendi. Porra, 150 cavalo a mais, gastou 100 contos a mais. Você gastou mal, hein, Robinho? É igual o Edu Bizon naquele dia, você gastou mal, hein? Gastou mal. Eu faço assim, a pessoa vem aqui e fala assim, eu quero turbinar o meu carro. Tá, mas você quer o seu carro turbo ou você quer um carro turbo? Se você quer o seu carro turbo, não faz conta. Não faz conta. Gasta e realiza o seu sonho. Não, eu quero um carro turbo. Então compra... Pende e pega o que você ia gastar, você pega um carro turbo. É isso. De fábrica. É isso. Aí você vai fazendo a piqueira. Eu sempre falo isso pra galera. Isso é pensar com a razão. Mas não, eu quero pensar com o meu coração. Eu quero a minha saveira turbo. Eu quero a minha Audi turbo. Aí é outra conta. Mais forte. Eu quero a minha Audi de 500 cavalos. É o preço que você paga. É. Não adianta você falar, não, mas você é louco, você é burro. Não. É o seu sonho. Você quer? Esquece o preço. É igual aquele golzinho ali. Quanto você acha que tem naquele golzinho? É muito dinheiro. Muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Pô, tem quase... Tem... Ali tem uns 15 contos só de câmbio, mano. De câmbio, o eixo, os caralho... Ali eu chuto... Tem 80 contas de gol ali, não tem? Tem. 80 contas de gol. Tem. Sem o carro. Sem o carro. É sem o carro. Sem o carro. É. Aí se contar as quebras, tem 200. A quebra não conta, não. É. A quebra a gente não conta, não. As tentativas a gente não conta, não. É isso aí. Só de câmbio ali eu já gastei uns 25 já de tentativa e erro. Vai tomar no cu. Ô, câmbio é um trem que eu odeio, mano. Nossa, eu odeio câmbio. Assim, tem força. Tem força. Não traciona, não quebra. Traciona, quebra. É, isso aí. É, não tem jeito. Se não tem força, não quebra nada. Ô, mas os câmbio que eu quebrei, eu quebrei coroa e pinhão do câmbio antigo. Tá. Eu quebrei na... Não era forjada. Não era forjada, coroa e pinhão não era forjada. Eu quebrava na band, mano. É. Porra, na band. Tipo, a cento e poucos por hora. Pô, vai tomando. Mas as trocadas sem breagem. Não, pior que... Não, não, não. O câmbio era original. Tá. Eu trocava na maçotinha pra não... Beleza. Aí os caras vão fazer... Aí os caras vão pegar o áudio, vão cortar e cantar, tá ligado? Aquelas trocadas cabulosas. Mas não, geralmente quebrava quando pegava um bump. Tipo assim, pegava um bump assim, pulava, já era. Quebrava. Purava fora. Isso é treta mesmo. É. Isso é treta mesmo. Mas dá hora, Robinho. Dá hora. Na hora que estiver pronto, eu te aviso. Fechou. Te aviso, eu vou me dar um... Semana que vem? Mais uma semana. Eu preciso fazer os carros do cliente. É, tô ligado, tô ligado. Daqui a pouco esse carro tá encostado lá no depósito dos carros. E tem carro de cliente aqui, porque... É isso. Como é que vai comprar peça, né, Beleza? Exatamente. Se não comprar peça, Robinho, se não comprar peça, não monta, né? Não adianta. Então tem que... Menino parado não vem de colé. É, exatamente. É da hora. Parabéns, cara. Parabéns pelo seu trampo. Parabéns pelo seu conhecimento. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Eu que agradeço. Esse... Esse cara é crânio, tá ligado? Tipo, ele sabe o que ele faz, ele sabe como ele faz. E é da hora ele montando os projetinhos aqui. Tem muito carro legal, ele já montou muito carro louco. É... E ele, ó... Prometeu que tá montando um gol de mil cavalos. E a gente vai lá. Vamos mandar? Vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Você tá maluco. Que da hora. É de rua? É de rua. Então, mano... Todo montado. Tá louco. Um montado? Nossa, esse é dos meus, então. Quatro portas, vidro elétrico, ar-condicionado, tudo. Direção... O cara é rachador ou é seu? Não, não. É rachador. O cara é rachador? Ele gosta, ele gosta. Ele gosta dos 100, 200. Da hora. Legal. Se inscreva no canal, clica na bolha pra inscrever. Gostar desse vídeo, galera. Querem ver mais vídeos aqui na Made, clica aqui em cima. E valeu, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo.